I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Coisa linda, arrasou Dona Mundi. Essa é nova, meninas, essa é nova, meninas, olha o que chegou da Nundi, água tesoura, que chegou da Dona Mundi, a gente vai fazer três vídeos, tá bom? É um, dois, três, esse aqui é um kit maravilhoso que vocês vão descobrir a cor maravilhosa, mas vou pegar uma caixa dessas aí de baixo pra vocês. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Como vocês gostam, né, a gente deixou pra abrir junto com vocês aqui. Rasgar aqui, gente, eu vou cortar, não grava não, gente. As meninas gostam dessa adrenalina, dessa sensação. Já cortei aqui, foi tudo aqui já. Coisas maravilhosas vão sair daqui de dentro. Vai mesmo, que eu vou ter que ficar em pé. Prontinho. Beleza. Começar daqui. Olha que eu tô até fácil de ele ver. Pra abrir, uhum. Tem vez que eu dou na mão de lá, com isso aqui, que parece que quer que não é rápido, não. Bora. Aí, pro vídeo não ficar muito longo, 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 a gente vai fazer em partes. Cada caixa vai ser um vídeo diferente. Eu fico doida nesses momentos. Ai, que dá vontade de jogar em cima. Uh! E deitar, e jogar em cima, passar pra cá. Vocês já viram aqueles vídeos de jogar dinheiro pra cima? Minha vontade de jogar essas rendas. Isso aqui é bojo praia. É o bojo EVA, né? Nova dublagem. Eu pedi vários. Esse aqui é removível. Eu pedi vários, vários modelos. Curtinão. Tomara que caia. Tinha uns que estavam em falta. Eu tava querendo uns inteiros. Aquele sereia também. Eu tava precisando. Mas muita coisa tava em falta. Eu vou tirar esses bojos aqui. Eu tô vendo aqui umas alças removíveis. Ai, gracinha. Nem sabia que tinha. Deixa eu abrir uma aqui, gente. Que lindas. Vou cortar. Tem preta. Olha que gracinha, meninas. Branca e nude. Olha, de coraçãozinho. Olha que lindo. Ô, gracinha. É de menina moça, é? Não, tamanho normal mesmo. É que eu vi uma menininha aqui. Lindo, 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 lindo. Meninas, isso aqui tudo é renda. Isso aqui tudo é renda. Momento loucura. Ai, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Ai, misericórdia. Vamos ver uma por uma. Olha isso. Olha, tudo isso é renda, ó. Olha, renda. 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 Vamos ver as rendas agora. Vamos por partes. Meninas. Pode espernear aí, gritar aí. Falar, ô, meu Deus. Olha que lindo. Uh, que gostoso. É o luxo. Que delícia. Que delícia. Olha. Essa aqui é satin. Peguei um tapete ali pra vocês conseguirem visualizar melhor. Olha que linda essa cor satin. O vídeo vai ficar longo, viu? Porque tem muita coisa, ó. Olha que linda essa nude. Olha que show de bola. Olha esse aqui. Esse aqui é um... Tipo um romance, né, gente? Uhum. Ah, eu amo essa renda aqui. Ela é muito boa pra casar. Maravilhosa. A gente tinha dela muito preta e acabou rapidinho. Foi. Ai, que linda. Ai, que perfeito. Maravilhosas, olha. Que trama mais delicada. Dessa tem coleção, gente, olha. É, tem todas as cores, ó. Todas as cores. Nesse aqui no azul bique. Olha ela no terra. No terra. Que linda. Vou mostrar rápido, porque senão tem muita coisa. Olha que delícia. Esse é o marinho? Esse é azul marinho. Lindo. Azul marinho também. Olha que linda. Só que olha o brilho dessa renda. Olha que linda. Ó. Maravilhosa. Preta. Olha que linda. Eu amo essas rendas mais encorpadas, mais fechadas, dá mais sustentação. E o bico também, esses bicos aqui, você não perde nada. Você aproveita tudo neles. Olha aqui. Deixa eu puxar pra cá, pra vocês verem as tramas. Olha essa preta, que maravilhosa. Perfeita. Olha que cor linda. A cor etéreo. Olha que linda. Eu acho linda essa cor, gente. É muito chique essa cor. Esse aqui é romance. Olha que linda. Olha que maravilha. Mais satin. Olha. Olha que linda. E os bicos, tudo bem aproveitável, viu? Essa é a nossa queridinha. A preta. Olha ela na preta, como é que fica linda. Nude. Nude não pode faltar, né? Usamos bastante o nude. Nude não pode faltar na nossa confecção. Um preto, nude, vermelho. Não pode faltar. Pimenta. Olha ela no pimenta, meninas. Que cor é mais linda. Olha que linda. A gente pediu todas as cores. Porque realmente a gente usou a preta. Olha o etéreo. Esse é frozen, mãe. Ah, é? Olha que lindo, gente. Nós pedimos todas as tramas que tinha, porque a gente já tinha usado ela. E gostamos bastante. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha esse aqui no rosa. Que linda. Esse é o era? Rosa. Esse aqui eu acho que é o rosa... Não é rosa era, não. O rosa era é um pouco mais forte. Aqui é um rosa bebê. Olha que linda essa aqui. Olha que perfeita essa trama. Gente. Olha a outra aqui, que gotosa. A mesma cor, só que com tramas diferentes, olha. Já dá outra cara na peça, né? Passou. Vamos abrir a outra, então. Olha ela no branco. No branco, gente. Olha que linda. Vamos abrir agora o outro pacotinho. Vamos abrir outro pacotinho. Depois a gente guarda tudo. Olha essa renda com dourado. Olha. Eu já até acenou aqui na minha cabeça aqui um... Já, já... Alguma coisa. Olha que linda. Olha o ouro. Inxalá. Muito ouro. Olha, olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Gente, vocês que vai gostando das... É uma mistura de tula. Das tramas. Olha que linda. Tira a print, tá? Corra lá, porque senão acaba. Agora é que vocês veem essa preta de cílios. Tem todas as cores. Viu? Olha, que perfeita. Olha que maravilha. Todas as cores. Branca, preta, nude, rubi, era. Tem a cor terra. Vou abrir o pacote aqui pra vocês. Olha essa com brilho. Com brilho prata. Gente, olha que luxo. Tá pegando, Jennifer? Todinha, mulher. Olha isso, Brasil. A misericórdia. Olha isso. Meu Deus. Olha que espetáculo, gente. Jesus. Isso aqui é um espetáculo mesmo. Um luxo. Olha que linda. Olha essa, gente. Com romance. Preto com romance. Olha o biquinho. Que coisa mais delicada. Que luxo. Pra casar também é ótimo. Não desperdiça. Tem outra preta aqui. Deixa eu afastar. Porque preta, preta não pode faltar, né? Usamos bastante. Olha que linda. Olha. E ela é bem larga, ó. Tem agora também. Olha que lindeza. Com brilho também, dourado, ó. No romance. No romance. Peraí, deixa eu ver se dá pra focar agora. Dá pra ver, Jennifer? Gente, olha que coisa mais linda. Apaixonada. Tem ela também no amarelo. Olha que luxo. Peraí, deixa eu focar. Que maravilha. Que lindo. Vou abrir outro saquinho agora. Tira aqui, Jennifer. Eu amo também essa aqui. Amo também essa renda. Ela é muito linda. Encorpada. Essa foi a mesma renda. Olha a elasticidade. Olha isso, Brasil. Essa foi a mesma renda que foi feito o bode encanto. Pra quem lembra, só que foi no branco. Eles têm também todas as cores. Eu pedi todas as cores porque eu sou dessa. Olha no azul marinho. Que lindo. Gente, olha isso. Olha a largura dessa renda. Olha isso, Brasil. Olha que coisa mais linda. Dá até pra fazer caminho de mesa. Olha que linda. Mulher não dá ideia, não? Show de bola. Olha a preta. Que perfeito. Quase na mesma largura. Que lindo. Se você também quiser fazer, né? Uma peça de duas rendas, uma sobreposta. Olha que espetáculo que fica por baixo. Já tô dando ideia aí, ó. Receba. Ai, misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aí, olha. Olha esse aqui, gente. Deixa eu tirar aqui, pera lá. Olha isso. Olha isso. Olha o barrado. Mostra que do outro lado é liso, Jennifer. Perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Olha a preta também, daquela lá que eu falei pra vocês. Usamos bastante ela. Olha ela também no rubi. Olha que linda. Top, 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 top. Ó, no rosa, que coisa mais linda. Tá dando pra ver, gente? Tá. Olha isso. Olha que linda. Maravilhosa. É uma trama mais linda que a outra. Olha essa. Que linda também, ó. Olha que perfeito. O único problema que você vai ter é... É de escolher. Exatamente. Olha essa também, parecendo um tule. Que perfeito. Olha isso. Tu lembra, gente, quando eu comecei que eu achei umas rendas dessa aqui? Uhum. Fiz a festa. Paguei um real no metro. Olha a gotose na outra cor. A rosa. É a mesma. A mesma trama, só que a gente pediu bastante. Olha essa aqui. Que linda. Que linda. Na cor pimenta também. Olha ela no frozen também. Que lindo. Vou abrir outro saco. Pera lá. Olha essa aqui na cor rubro. Olha que linda. Olha essa rubro com romance. Olha isso. Linda. Maravilhosa. Aí você pega o bojo, o bojo rubro, bota por baixo pra fazer... Ai, meu Deus. Olha isso, Brasil. Olha que linda. Deixa eu tirar aqui. Tá bonito, amor? Romance com Marinho. Marinho. Olha o brilho. É do outro lado, não? Nós estamos perdidas, não. É do outro. Nós estamos perdidas dos lados do brilho. É aqui. É tão maravilhosa, olha. Olha o brilho. Maravilhosa. Isso é luxo. Faz uma peça dessa pra você ver que você não vende. A pessoa compra até sem querer. Olha que perfeito. Olha que linda. Olha o acabamento das bordinhas. Muito linda. Lindíssima. Vou abrir outro saco aqui. Olha que linda. Diferente, Jennifer? Uhum. Eu não tinha visto dessa aqui, não. Belíssima. Mãe, eu tô encantada com essa. Olha essa cor, gente. Nem sei o nome dessa cor. Vou colocar a cor perfeição no nome dela. Olha que linda. Essa é pra fazer as calessons. As tradicionais. As tradicionais. Uns braletezinhos. Ih, doido. Olha aqui a etéreo. Eu amo, eu amo, gente. Olha isso. Olha que linda. É maravilhosa. Vamos de rubro. Olha. Olha que lindo. O povo tem criatividade, não tem? Deixa eu afastar aqui. Os designers de estamparia. Olha isso aqui. Ai, que luxo. Olha isso, Ju. Juventina, lá da França. Que linda. Maravilha, ó. Meu Deus. Olha que luxo, Ju. Ó, vocês viram a preta dessa aqui, ó. Olha a romance. Ela tem bico aqui e aqui embaixo é... Gente, eu vou ter que fazer uma modelagem específica com essa renda, porque eu sou dessas. Vou abrir outro saco. Olha que linda. Que belíssima. Olha. Olha essa aqui também, no... Canela. Canela. Lindíssima. Olha no preto. Nossa, que linda. Parece uns mapas. Exatamente. E no rubi. Linda. É igual a gente falou aí. Você gostou? Tira print. É o tempo, dá pra você tirar o print. Pra você... Pausa o vídeo, tira o print de casa você... Olha essa. Gente, olha isso. Pensa numa renda encorpada. Agora, uma renda que eu gostei da encorpação também foi essa, viu, meninas? Maravilhosa, viu? Muito, 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 muito encorpada mesmo. Parece um tapete, aqueles tapetes antigos. Parece, parece vintage. É isso mesmo, né? Igualzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Eu sei que você está aí tudo doida, porque... Eu estou? O nosso sonho é comprar renda. Meu marido disse que se eu ganhasse um milhão, eu comprei tudo de renda. Olha que linda. Olha, com brilho, meninas. Deixa eu ver se eu consigo focar no brilho. Ó. Maravilhosa. Perfeita, perfeita, perfeita. Mais preta. Preta, preta, preto, né? Deixa eu ver que mais... Olha essa que linda também. Olha que perfeição, gente. Ela é... Na cor rubro. Com o contorno branco. Olha o satin. Com... Que linda. Olha. Olha. Com os brilhos prata. Maravilhosa. Olha o... Na rubi também, que linda. Tipo umas tulipas. Belíssima. Mais preta. Só que essa tem um brilho, né? Tem. Tem um brilho. Olha o preto, que lindo. É umas flores lindas. Olha que linda essa trama. Deixa eu pegar aqui. Olha. Diferente. Deixa eu focar. Para as meninas verem. Olha que linda. Maravilhosa. Tem mais aqui. É na cor rubro. Está super em alta essas cores. Olha que linda. E essas mesclas estão lindas também. Topíssimo. Neon. Olha que luxo. Com brilho. Com brilho. Também está super em alta aí. Para você fazer, né? Um braletezinho. Uma calcinha. E mais... Essa aqui também. No... Marsala. Olha que linda a trama, meninas. Marsala. Rubro. Sensual. E a mesma coisa. Olha que linda. Bem macia. Vamos abrir agora um espaço aqui. Que ainda tem mais dois pacotes. Não, bora, bora, bora mostrar aqui. Dá para mostrar. Olha que linda. Amarela, gente. As flores que lindas. Olha que show de bola essa aqui. Diferente. Na cor pérola. Mais preta. Olha que linda. Olha que linda. Diferente. A bordazinha de tule, ó. Isso faz uma diferença no... Num acabamento, numa peça. Olha que linda. Com tule de pó no meio. Uhum. Perfeito. Top, 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 top. Essa aqui eu amei também, Jennifer. Olha que linda. É branca com preta. Olha que linda. Perfeito. Gente, que maravilha. E olha que cor linda. Diferente. Com dourado. Com dourado. Maravilhosa, viu? Ainda tem um saquinho aqui agora. É o último das rendas. Vem tudo embalado, como vocês estão vendo aí, ó. Capricho. Tudo embalado. Olha que gracinha. Isso aqui é cuidado que a pessoa tem com consumidor, com a gente. Com o cliente. Isso não é só porque a gente não, viu, meninas? Vai pra todo mundo. Pra todo mundo desse jeito. Olha que lindo. Esses são todos... Essa é todas da mesma cor. Olha. Da mesma trama. Olha que luxo que eu tô apaixonada nessa cor. Olha. Maravilha. Todas com cílios. Ele tem todas as cores, viu? Olha a romance. Gente, que espetáculo. Olha a branca. Que linda. E olha a rubro. Perfeito. Maravilhoso. Agora eu vou separar aqui, botar num pacote. E pra gente ver o restante lá dentro da caixa. Aqui é manta, meninas, ó. Manta. Nossos... Faz nossos... Nossos sutiãzinhos maravilhosos, ó. Manta bojo. Manta dublada. Eu pedi na cor nude e na cor preta. Né? Que é essa aqui embaixo. Isso. Já vou separar aqui. Aqui. Olha que delícia. Pluminha. Essa época agora de pijamas, meninas. É o que tá dando, viu? Tá todo mundo dentro de casa. Olha que lindo. Aí você faz a parte de baixo... Lisa. Lisa. Ou... E a parte de cima estampada. Vá assistir nossos vídeos aí de... De pijama. Que a gente dá um monte de dicas aí pra vocês. Tá economizando, fazendo as lindezas. Esse é feminino. Olha o masculino que vocês vêm. Olha que delícia. Vou até gravar o próximo vídeo aí do pijama Vinícius. Eu vou gravar com ele a bermuda no mesclado e a blusinha... Na estampa. Na pandinha. Olha que lindo. É um panda, um elefante e um esquiluzinho. Tem outras estampas lá pra vocês escolher. Não sei. Viu? Coto até abrir aqui, ó. Coto 8%. Tô apaixonada. Muito bom, viu? A qualidade, viu? A qualidade maravilhosa. Pra fazer cueca. Cueca, calcinha, modeladora, calcinha delícia. A maura. A maura. Olha, eu pedi no chocolate, pedi no vermelho, pedi no preto e pedi no azul. Que eu tô com um monte de coisa aqui pra poder... De elástico aqui. Pra poder usar. Pra poder usar. Então, a gente acaba comprando o material... Luton. Já pensando no que a gente tem aqui pra tá utilizando, né? Então, acho que tá aí, né, gente? Isso. Tá aí nosso primeiro... Nosso primeiro vídeo. Da Dona Mundi. Da Dona Mundi. Aqui tá as alcinhas que a gente pediu. A gente pediu, não. Não pedi a alça, não. Ele mandou. Ele mandou as alças. Nós pedimos só bojo. E aqui é os bojos de EVA que eu falei pra vocês, né? Que é impermeável. É o próprio pra praia mesmo. Que a cliente vai lá, toma banho. E não fica aquele pingueiro de água derramando, né? Então, o bojo é apropriado pra praia. Eu pedi esse modelo. Eu pedi também... Veio o Tomara que Caia. Deixa eu mostrar. Tem meninas que não sabem a diferença. Esse aqui é o Tomara que Caia. Cada modelo é um desse aí. Você não pode usar numa base. Por exemplo, pra esse aqui. Você usar um Tomara que Caia. Esse aqui é o mais usado. Nosso casquinha tradicional. Você pode estar fazendo ele tanto com cabinho como sem cabinho. Esse aqui é o Tomara que Caia. Esse aqui é um modelo que tem, que é quadradinho. Muito lindo também. E o cortinho. O famoso cortinão, né? Que aí é também muito usado aí na praia também, em alguns modelos. Todos esses que estão aqui são EVA. Inclusive, nós temos a modelagem disponível para a venda desse cortininha, né mãe? O cortininha com bojo. Caso alguém tenha interesse. Qualquer coisa é só chamar nós aí, então. Então, até o próximo vídeo. Pra vocês visualizar as maravilhas que tem nas outras duas caixas. Tá bom? Então, vamos que vamos! Beijo!